Então a gente tinha feito os rituais todos aqui né, chegando nesse estágio da destruição E agora o plano é fazer uma perda do rebanho em Bastonia, para poder devastar todos aqui que voltam E sair de boa É isso que a gente vai fazer Primeira coisa, tem que passar por cima desse cara aqui, a Lúcia Aí já adentramos aqui na direção de Bastonia Depois daqui, trabalhando aqui as tecnologias, tem umas coisas que tem que fazer aqui, para liberar umas que faltam Tipo, vencer uma batalha com pelo menos 4 heróis no exército Realizar 5 ações de hostis e heróis bem sucedidas Para isso eu posso fazer o seguinte A gente já está level 3, dá para pegar um Guerra Ghor Pode ser esse mestre das armas aqui Eu vou usar ele para fazer ações de hostis para liberar o negócio lá depois Não tem que fazer Não tem que fazer Acho difícil que eles não querem atacar Os dois exércitos aqui Inclusive esse Regimento do Mato aqui do Gorgon Vou deixar com esse cara aqui Porque aqui o Regimento do Corne também Você vem para cá Não tem ninguém defendendo aqui ainda A gente pode melhorar esse daqui A Toca do Sentigur Os Sentigur são incapazes de construir seus próprios abrigos Por isso se recostam em tocas onde podem descansar e farrear Faz esse aqui também, para liberar mais temor por turno É... que mais? ... E aí Fratjas Muito obrigado pelo exame de 3 meses Bom dia, valeu pelo apoio A Copia View, será que ajudaria aqui? Faz isso aqui para liberar a sua ataria de Tier 3, vai Não, não é que ela quis vir mesmo? Oxi, o mundo desistiu, tô eu que não vou ficar aí, tá louco? Você viu o tanto de boa que tem ali dentro? E aí Gameno, bom dia? Caiu da cama? Minha filha me acordou, todo dia eu acordo às 6 horas por causa dela, normalmente É bom que é o horário que eu acordo pra ir trabalhar, quando eu voltar E aí de manhã tá mais fácil fazer live pra mim, durante o dia foi muito corrido, não tem coisa pra fazer E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Para nessa minha querida E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um gesto fraco desse que encheu o saco ainda. Morbor, vamos fazer a Pedra do Rebanho aí. 1.500 agora a gente pode vir aqui nas melhorias. Liberar as pedras no nível 4. Pedra de Rebanho Pinacular. Magias letais e atrozes se aglutinam na Pedra do Rebanho, formando um gigantesco pináculo retorcido que até faz arder os olhos de tamanha a crueldade. Aqui eu vou liberar mais... Tizangoris. E joga a peste de novo. E agora liberou geral, é só atacar tudo que está em volta. É a pica, é a pica que você me quebra. Espera aí. Eu vou vir ajudar aqui a pegar sua ortografia. Eu vou me derrubar. Tem uma ideia de cortar aquele exército ali, eu vou vir aqui achando o saco. Depois eu pego aqueles ogros. O potencial pode deixar o saco deles. Para fazer a pedra. A sombra é feita com o crânio de um geomante, esse cálice é capaz de invocar um dilúvio de lama sangrenta se for preenchido por terra. Isso aqui tira a precisão dos inimigos em volta. É meio ruim porque o alcance é pequeno, então é 200 metros. Acho que ainda assim é pequeno pra atrapalhar um arqueiro. Mas sei lá. Vamos lá, tacar bordelou. Essa bandeira aqui pode ficar com o Tzangur. Nem que tem muita coisa na guardição, é só porque tá dando baixas médias, o que eu acho muito improvável nessa batalha aqui. Talvez é a rota com a Twitch. A minha ralé vai na frente, que se eles morreram eu já substituo depois. Não sei, espera aqui. Bora. 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 A gente tem que ver como o cara fica durão na carruagem, tipo, ele não segura em nada, nem mexe. O cara é só botar ele segurando na barra do lado, já tava bom. A gente tem que ver como o cara fica durão. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 3 pedras do rebanho Tem o rato 4, não gasta nada Melhorando sua guardição Coração da perdição Em terras infestadas difíceis do caos o ocaso é sempre iminente A melhorar automática, já que não tem custo nenhum Tá, todas estão melhorando, já andei todo mundo, então passemos. Próximo exército eu vou fazer com Pestigores, aqui já tem um de Tzint, um de Korn, quero fazer um de Pestigores agora, lá vem eles de novo. Esse cara quer nada aqui, só que ele não encheu o saco. Acho que é uma das únicas campanhas que eu joguei que eu estou chegando andando na batalha de busca. Normalmente a batalha de busca faz sentido para onde o senhor começa, só que como os senhores mudaram de posição no jogo, aí depois que mudou de posição você tem que teleportar, não tem como você chegar andando nos lugares. Aqui a gente vai pegar... Agradeciação total, isso aí Império, confedera bastante porque eu preciso de você forte. Aqui eu perdi só a guarnição, para matar todo mundo. Abre o de Tzint, para matar todo mundo, então, o Tzint infeliz về os seus maus que surgiram. Você ataca aqui. O Tzint, nasce a agул, com um dinheirão, com um dinheirão, com um dinheirão, com um dinheirão, com um dinheirão e com um dinheirão, com um dinheirão. Era legal defender a pedra do rebanho, se eu tivesse atacado Daria pra gente ir pra Montfort Só que aí a pedra ficaria sob perigo aqui né A pedra do rebanho Oscilão também não dá pra chegar ainda Será que o Tangred seria louco o suficiente pra atacar a pedra do rebanho? Pior que eu acho que ele seria Tem que deixar Montfort pra depois O cara feita se ele estava escondido aqui Não tem problema não, a gente bate nos dois, só tem arqueiro lá Ok É um exército basicamente focado em arqueiro pra todos os lados, então a gente tem que pressionar rápido Vai pegar arqueiro Vai pegar arqueiro Vem pra cá Nós encontramos de novo em Tangreda Nós encontramos de novo em Tangreda Vai pegar arqueiro Vai pegar arqueiro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?